Salve minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal e hoje, galerinha, vamos tirar as dúvidas da galera aí, pessoal. Sim, minha tropa, não vamos ficar tão felizes com esse vídeo aqui porque tem muita coisa a falar sobre o emote quadradinho, pessoal, da Anitta, da própria personagem e também uma dúvida da galera aí, pessoal, sobre o livraria novamente, tá, pessoal? Uma galera tá me perguntando muita coisa sobre isso e vamos comentar sobre o assunto, bem, galerinha? Pra começar o vídeo, eu peço pra você deixar aquele likezão insano demais, se inscreva aqui nesse canal e aperte o sininho pra receber todas as notificações. Galerinha, acabou, eu acabei, na verdade, de receber um comentário de um inscrito aqui falando Eder, fiquei sabendo que o emote do quadradinho vai ficar por 4 dias só, não é permanente. Então eu corri atrás, galerinha, das informações, foi até fácil, galerinha, acompanhando os vazadores aí e consegui achar um banner e vir correndo fazer esse vídeo aqui pra vocês. Ele já tinha lançado de manhã, se eu não me engano, esse banner, não tinha prestado atenção, galerinha, tinha feito o vídeo aí de manhã, mas tá aí pra vocês, galerinha, sem mais enrolação, olha só. Só no quadradinho, sobreviva por 30 minutos, isso daqui é um banner oficial, tá, galerinha? Nós temos aí a informação seguinte, emote quadradinho da patroa, cartão de teste de 4 dias. Então esse emote, galerinha, não é permanente. Oficialmente, galerinha, não tem permanência. Quer dizer isso, galerinha, ele não é definitivo no seu cofre. Depois desses 4 dias, ele vai sumir, galerinha. Você não vai ter mais posse desse emote, tá, galerinha? Muita gente tava falando sobre isso, tá, galera? Era muito pra realmente ser verdade. Você pode até falar, ah, essa Garena e não sei o que, nos enganou, trollou. Na verdade, galerinha, a Garena nem confirmou e nem tirou a informação de permanência desse emote. Simplesmente que eles jogaram no calendário, tá, pessoal, que o emote viria no dia 30, tá, pessoal, por 30 minutos na sobrevivência. Mas não falou que era permanente e nem que não era, tá, pessoal? Então, não tinha essa informação. Eu tinha realmente comunicado, vocês tinham falado. Inclusive, ontem mesmo eu fiz um vídeo falando de um comentário de um inscrito perguntando Tomara, Ed, que esse emote seja permanente. E eu falei assim, olha, galera, não tem essa confirmação que não será permanente. Mas hoje, galerinha, foi vazado esse banner e é confirmado que o emote quadradinho da patroa não será permanente, beleza? Tanto que aqui, galerinha, nós temos uma data do dia 30 do 6 até o dia 3 do 7. Eu acho que é o período que a gente vai poder ficar aí com esse emote, tá, pessoal? Então, ele virá sim por troca de diamante. Com certeza eles vão querer vender esse emote aqui, pessoal. Então tá aí a informação só pra tirar a dúvida de vocês. Coloca aqui no comentário o que vocês acharam sobre isso. Mas espera aí, galerinha, ainda não acabou. Bem, galera, eu recebi outro comentário perguntando se daria tempo de você pegar aí. Foi o inscrito, se eu não me engano. Espero estar lendo certinho aqui. Que ele perguntou se era possível pegar ainda a personagem Anitta. Ele disse que a gente conseguiu bater 96%, se eu não me engano. E é exatamente isso, galera. Saiu um banner aí dentro do Free Fire com 90 e poucos por cento já pra gente alcançar. Então amanhã a gente já alcança aí. Mas fica a minha dúvida também, minha tropa. Eu sei que a galerinha dá aí personagens gratuitos permanentes, tá, pessoal? Mas se não for, minha tropa, fica a questão aí. Se realmente... É porque ela não afirmou se será permanente ou não. Assim como o emote. Eu estou supondo, tá, pessoal? Ainda não tenho o banner de confirmação dessa personagem permanente, tá, pessoal? Mas pode ser que tenha aí um prazo de tempo pra você utilizar essa personagem também. Será que vai vir da mesma forma essa personagem, minha tropa? Assim como o emote quadradinho dessa mesma situação por quatro dias ou por dias aí? Eu espero que não, tropa. Porque eles só realmente lançaram que a gente poderia pegar a personagem. Espero que seja permanente. Eu não sei se tem alguma afirmação, confirmação. Mas eu vou ver se eu consigo achar no próprio banner, tá, pessoal? Se tiver, eu vou colocar aí na tela pra vocês já pra desfazer isso que eu falei, tá, pessoal? Porque eu não vi nenhuma confirmação de permanência dessa personagem, na verdade, tá, pessoal? Mas espero realmente, galerinha, só respondendo a pergunta do Maninho aqui. Dia dois é confirmado, pessoal, que nós vamos resgatar essa personagem. Nós vamos coletar ela, tá, pessoal? Agora, como eu disse pra vocês, não tem nenhuma confirmação que será permanente ou não, tá, pessoal? Eu espero que seja permanente, tá? Continuando aqui mais um vídeo, galerinha, teve um Maninho que falou que existe uma data, tá, galerinha? Do término do Livraria da Redenção. Muita gente tá doido perguntando isso pra mim. Por quê? Porque muita gente tá gastando diamante lá, tá? Eu até quero mostrar aqui pra vocês esse aqui, galerinha, esse Livraria. Bem, minha tropa, eu não achei essa data, tá, pessoal? Ele coloca, se eu não me engano, até o dia 30 lá. Eu não sei onde foi que ele viu essa data. Eu não encontrei essa data, infelizmente. Eu não sei se eu não procurei direito e tal. Onde é que tá essa data? Você coloca aqui no comentário pra mim, tá, minha tropa? Mas, respondendo a pergunta de vocês aí, galerinha, infelizmente, o evento é do Redenção, minha tropa. Então, ele tem início e fim, tá? E, possivelmente, tá, galerinha, esse Livraria aí, até mesmo o Livro da Redenção, podem sumir desse Livro Cromado, tá, pessoal? Até mesmo o Livro Cromado pode sumir daqui, minha tropa. Eu tinha realmente feito um vídeo falando da permanência desse evento aqui faz uns dias agora, tá, minha tropa? E comentei que, possivelmente, tá, minha tropa, o Livro Cromo não suma mais o que tem dentro do Livro Cromado aqui, pessoal. Que é o Livraria da Redenção e o Livro da Redenção podem sumir porque é um evento do Redenção, tá, pessoal? Porque tem prazo. E, de acordo com o calendário, se ainda tiver esse calendário, se é mais desse calendário, temos aí até o dia 3, tá? Assim como o evento da Anitta pra terminar aí o evento da Redenção, tá, minha tropa? E começar um novo evento dentro do Free Fire, tá, galerinha? Então, possivelmente, pode existir essa grande possibilidade desses livros sumirem e você não conseguir resgatar aí todos os itens, principalmente do Livraria, né, pessoal? Que a galera tá chegando na parede de gel, quer pegar a Katana, quer pegar a Thompson, quer pegar o Emote aí. Inclusive, querem pegar também essa parede de gel por oportunidade. Mas pra você conseguir isso, você tem que gastar muitos diamantes, tá, minha tropa? Isso eu tinha feito outros vídeos atrás falando sobre isso, informando vocês e muito mais, tá? Só pra tirar a dúvida de vocês aí, galerinha, até mesmo eu fiquei com dúvida, mas pode ser realmente que esse livraria termine de vez aí no dia 30, dia 3 e não tenha mais esse evento. Beleza, minha tropa? Então foi esse o vídeo aqui, um vídeo informativo pra vocês, galerinha. Espero que vocês tenham gostado, trouxe aqui um comunicado. Falando sobre a personagem Anitta, eu vou trazer mais sobre isso, tá, galerinha? Falando pra vocês, vendo o Banner e muito mais. Então acompanha aqui o canal, não esquece de deixar aquele likezão insano demais, se inscreva aqui nesse canal. Muito obrigado por ter assistido, meu nome é Eli Barroso, Ninja Brabo do Free Fire. Fui! Fui!